Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas e conferir julgamentos de destaque. A quinta turma considerou inválido o acordo entre uma analista e o Banco Original de São Paulo para pagamento de duas horas extras diárias. Para o colegiado, o fato de o acordo ter ocorrido após a admissão não o torna válido. Na ação, a analista explicou que quase um ano após ser admitida, foi coagida pelo banco a firmar termo para estender a jornada de trabalho em duas horas. A empregada pediu que o acordo fosse anulado, por entender que a jornada suplementar só pode ocorrer de forma excepcional e não de maneira permanente. O banco argumentou que não via nenhuma ilegalidade e que as horas extras foram pagas de forma suplementar com o devido acréscimo legal. A defesa da analista se baseou na súmula 199 do TST. O dispositivo considera anula a contratação do serviço suplementar na admissão do bancário e determina que os valores estabelecidos apenas remuneram a jornada normal, sendo devidas as horas extras, com o adicional de no mínimo 50%. O Tribunal Regional do Trabalho da segunda região em São Paulo considerou que não se tratava de pré-contratação, porque o acordo foi assinado um ano após a admissão da empregada. O relator do recurso de revista da bancária na quinta turma foi o ministro Breno Medeiros. Ele explicou que, ao interpretar a súmula 199, a Sessão 1 de Decídios Individuais, responsável pela uniformização da jurisprudência trabalhista, concluiu que a pré-contratação não se dá necessariamente no início do vínculo. A pré-contratação se dá a cada mês. Você não vai verificar se o empregado trabalhou horas extras naquele mês e aí pagar as horas extras que ele trabalhou. Mas você vai verificar se tem um contrato dizendo assim, olha, você vai trabalhar duas horas extras antes de iniciar o mês, eu fixo uma jornada de duas horas extras a mais. Quando eu fixo uma jornada duas horas extras a mais antes, adredemente, e aí, nesse sentido, eu estou burlando a legislação que diz que a jornada é de seis horas, se aplica a súmula 199. Assim, a turma considerou que, ao ser admitida a contratação prévia de horas extras e não a apuração mês a mês do trabalho prestado, o acordo entre a analista e o banco é inválido. A decisão foi unânime. Uma empresa de ônibus de Brasília vai ter de pagar indenização por dano moral coletivo por descumprir normas de saúde. A condenação de R$ 500 mil é a maior já imposta a uma companhia de transporte coletivo da capital do país. Vamos falar com a Evne Araújo, que tem mais informações sobre esse julgamento da sexta turma. Olá, Evne. Oi, Anamélia. O colegiado condenou a Aviação Planeta a pagar R$ 500 mil de indenização por dano moral coletivo. A ação civil pública contra a empresa e o governo do Distrito Federal foi apresentada pelo Ministério Público do Trabalho. O MPT alegou o adoecimento em massa de 317 trabalhadores, a maior parte deles por perda auditiva induzida por ruído, causada por veículos com motor na parte dianteira. Além disso, os veículos não tinham câmbio automático nem ergonomia adequada. Segundo o processo, motoristas e cobradores também não tinham acesso a água potável nem a banheiros separados por sexo nos terminais. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange Distrito Federal e Tocantins, condenou tanto a empresa quanto o governo do DF a pagar indenização no valor de R$ 10 milhões. As partes recorreram ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso, na sexta turma, ministro Augusto César, observou que o Ministério Público do Trabalho firmou acordo com a administração pública para ajuste de conduta. O termo proibiu a circulação de ônibus com motor dianteiro e determinou a readequação da frota do transporte coletivo. Com o pacto, o MPT pediu a retirada do GDF da ação. O julgamento foi suspenso depois que o ministro Lélio Bentes Corrêa pediu mais tempo para analisar o processo. Ao votar, o ministro entendeu que ficaram comprovados o dano à coletividade, a culpa da empresa e o nexo causal, fatores que justificam a condenação por dano moral coletivo. Também há uma culpa direta dessa empresa contratada. Então, caracterizado o dano, justifica-se a indenização e também justifica-se o entendimento do eminente relator no sentido de que o acordo firmado não prejudica a pretensão, não interfere com a relação à vida quanto à empresa privada. Ao examinar o valor da condenação, no entanto, os ministros consideraram que os 10 milhões de reais fixados pelo TRT eram excessivos e reduziram a indenização para 500 mil reais. O que nós temos hoje aqui é um processo em que, não obstante a gravidade das condutas, um dos réus já foi exonerado, não tem mais responsabilidade a ele atribuir. E há a empresa que remanesce no processo porque se verificou que o acordo não a alcançava. Me parece, como acabou de dizer a vossa excelência, que seria desproporcional num contexto processual como esse que nós mantivéssemos a indenização no montante em que ela teria sido fixada inicialmente. O colegiado considerou o valor de 500 mil reais suficiente para atender ao caráter punitivo e pedagógico da medida. O ministro Lélio Bentes Corrêa, presidente da sexta turma, destacou que essa é a maior condenação imposta a uma empresa de transporte público do Distrito Federal. Anamélia. Ok, Evne, muito obrigada. E o município de Joanópolis, no interior de São Paulo, não vai ter que pagar férias em dobro a um ajudante geral. Esse destaque é da segunda turma. De acordo com a reclamação trabalhista juizada pelo ajudante geral, em três períodos aquisitivos de férias, o pagamento não foi feito até dois dias antes do início do descanso, como estabelece o artigo 145 da CLT, e sim depois do retorno ao trabalho. Por isso, defendeu que tinha direito ao pagamento em dobro. No Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª região, em Campinas, o município de Joanópolis contestou a versão do ajudante geral, argumentando que ele havia pedido para não receber os valores antecipadamente. O TRT, porém, manteve a sentença que havia atendido à solicitação do trabalhador. Para o regional, o pedido do empregado não desobriga o empregador do cumprimento da lei, sendo as férias uma obrigação patronal que somente é considerada efetivamente cumprida com o pagamento antecipado da remuneração, com o terço constitucional e com a interrupção temporária da prestação de serviço. O município recorreu da decisão ao Tribunal Superior do Trabalho. Segundo a relatora do recurso na segunda turma, ministra Maria Helena Malman, a Corte tem entendido que o pagamento fora do prazo por opção do próprio empregado e não por imposição da empresa não autoriza a aplicação da súmula 450 do TST. O dispositivo expressa ser devido o pagamento em dobro quando o empregador tiver descumprido o prazo previsto na CLT, ainda que as férias do trabalhador sejam desfrutadas na época própria. A segunda turma acompanhou o voto da relatora por unanimidade e excluiu da condenação imposta ao município o pagamento em dobro das férias do ajudante geral recebido fora do prazo legal.